Escreve o grande sábio Ahidah em seu livro Moreibe Etzba, quem doa para o sustento de estudiosos da Torá, cumpre várias boas ações de uma só vez. A caridade para os pobres, a difusão da Torá, pois dá o erudito a oportunidade de estudar e a honra à Torá e àqueles que a estudam. No principal livro da lei judaica, o Shulchan Arur, consta que a caridade para o sustento de estudiosos da Torá é preferencial a qualquer outro tipo de caridade. Dizem nossos sábios no Midrash em Shirashirim, todo o dinheiro que um judeu retira do lucro de seus esforços e dá para sustentar estudiosos da Torá neste mundo, para o seu próprio benefício o retirou, pois este dinheiro volta para ele próprio. Acrescenta a ele riqueza neste mundo e recompensa.